Todos os anos a indústria do filme de animação reúne-se numa cidade europeia para debater ideias e conseguir financiamento para novos projetos. Este ano o encontro decorreu em Sopot, na Polónia, e juntou-se centenas de profissionais do setor, incluindo responsáveis de televisões e investidores. A anfitriã do encontro tem uma longa tradição em filmes de animação. Várias séries animadas da Polónia foram premiadas em competições internacionais. Com o colapso do regime comunista, a indústria polaca da animação decaiu, mas hoje o setor encontra-se em franca expansão. O Estado deixou praticamente de investir em filmes. As empresas tentam angariar novos clientes nos mercados internacionais. A indústria polaca da animação está a desenvolver-se muito rapidamente. O número de produções cresce, assim como o número de produtores e de filmes de estúdio. Estamos a produzir atualmente 15 a 20 filmes de animação, incluindo para cinema. Antes, a animação era financiada pelo país. Havia um montante de dinheiro atribuído à animação e a televisão estava bastante ligada à produção dos filmes. Mas com a mudança política, especialmente nos últimos anos, a televisão deixou de financiar a animação. Esperemos que um dia isso possa mudar. Se tivermos sorte e conseguirmos vender o filme de animação ao cliente, podemos, a partir daí, investir nos nossos projetos de autora. A série Snuggly Rascals foi um dos projetos polacos apresentados durante o Fórum Cartoon. A produtora teve cerca de 20 minutos para seduzir os compradores ou os futuros parceiros comerciais. A reunião correu bem? Está feliz? Sim, estou bastante feliz porque correu bem. Recebemos algumas respostas. Estou à procura de oportunidades no mercado. O Fórum Cartoon foi lançado há mais de 20 anos e permitiu o financiamento de 470 séries, no total de 1.600 milhões de euros. A França lidera a indústria da animação europeia. As sessões de apresentação das produtoras francesas foram seguidas com muita atenção. Esta série, em formato 3D, destina-se a crianças a idade pré-escolar e deverá ter 52 episódios de 13 minutos. A série será entregue daqui a dois anos. Nessa altura, haverá mais ecrãs estereoscópicos para jogar jogos e ver televisão. É uma tecnologia com futuro. O projeto mais aplaudido durante o Fórum Cartoon foi Oscar and Who, uma série baseada num livro para crianças. O Fórum Europeu da Animação chegou ao fim. A próxima edição decorre em Toulouse, no sudoeste da França. O Fórum Europeu da Animação chegou ao fim. O Fórum Europeu da Animação chegou ao fim. O Fórum Europeu da Animação chegou ao fim.